Eu me chamo Lucas Almeida, tenho 25 anos e sou vocalista da April 21st. Eu comecei tocando guitarra e por falta de vocalista eu tive que aprender a cantar, o que foi muito difícil no início, mas com o tempo eu fui aprimorando. Minhas principais influências de vocalista, com certeza o principal é o Ronnie Rake, do Falling, Billy Joe, do Green Day, curto muito, Chester, do Linkin Park. Minhas principais influências de bandas é Escape The Fate, O Falling também, o Bless The Fall, Bullet For My Valentine. Meu objetivo com a banda é pegar essa mensagem que é tão motivadora e espalhar para o mundo inteiro, porque se você tem algo forte, você não pode guardar só para você. Eu acho que você tem que mostrar para todo mundo que você tem outras opções. Até porque você precisa acreditar, persistir, porque quando você se envolve, você supera seus limites.